Olá meus amigos e seguidores do canal chegamos ao sábado com mais uma obra de Lovecraft é a última de 1921 foi escrita no final do ano já e publicada logo em seguida dando aquela pinta de sucesso foi publicada no National Amateur uma revista de amadores aquele esquemão dele lá e depois não veio a ser publicado até muito depois então ela apesar de um conto muito bom muito bem estruturado e ser um dos contos favoritos do próprio Lovecraft ela não teve grande impacto esse conto foi publicado então na National Amateur no ano seguinte em março março de 1922 é um conto dessa fornada das últimas postagens dos contos diferentes de diferentes entre aspas no sentido de conto que não é título mitos nem é Dreamlands nem é um sonho que o cara teve mesmo que não seja Dreamlands não é nada disso e ele é um exercício do implícito na minha visão ele é uma espécie de antítese do conto anterior alguém pode até pensar poxa mas é verdade que o Herbert West e a música do Eric Zan não tem nada a ver é realmente elas são um é o exatamente oposto do outro nesse sentido que eu tô colocando vocês o Herbert West era o explícito total não há nada que não fique claro e seja descrito de forma bem crua quem é o Herbert West que tá fazendo os produtos do trabalho dele é tudo explícito total e este conto que veio logo em seguida ele vem como eu disse é um dos favoritos do Lovecraft ele dali estava exercitando o oposto lembram-se que o Herbert West foi uma encomenda da revista né do Homebrew e nesse aqui ele escreveu usando materializando um conceito que ele defendia e que eu acho corretíssimo que é o horror fica prejudicado a sensação de medo fica prejudicada com o explícito o explícito ele é prejudicial ao horror grandes histórias de horror devem ter um conteúdo grande de implícito de sugestão e aí é uma questão de equilibrar né e o Lovecraft em várias histórias dele ele você vê que ele tá lutando com o equilíbrio entre o implícito o simplesmente sugerido e o explícito o concretamente descrito e na minha visão essa história do Eric do Eric Zan a música do Eric Zan ele acho que foi uma overdose de implícito é tudo implícito tudo a interpretar né tem o protagonista e tem o músico são os dois principais tem o cara o dono do hotelzinho lá que mora o músico que o cara vai se hospedar mas esse cara não tem nenhum papel na história então é basicamente o protagonista e o Eric Zan aí o protagonista você não sabe direito quem é tem pouca informação sobre ele você não sabe sabe menos ainda talvez saiba um pouco mais até sobre o Eric Zan é um músico do teatro ali do local mas que aquela música especial do Eric Zan qual o papel dela ela tá afastando alguma coisa ela tá atraindo alguma coisa qual é o papel dela naquele contexto o que que acontece com o Eric Zan dentro do quarto trancado nada disso fica claro nada disso é explicitado é o próprio exercício dessa técnica do Lovecraft que o Lovecraft defende né da sugestão do medo é assim todo o tempo e tem um fator que eu queria mencionar que eu nunca vi isso numa resenha ou num comentário sobre esse conto que é o seguinte pra mim o além desses dois cara pode pelo título até a música de Eric Zan tem o cara e o Eric Zan com sua música estranha acontece que tem um verdadeiro protagonista da história que tá por trás de tudo é a rua a rua do Teile que alguns dizem que é uma brincadeira do Lovecraft com o termo francês né Teile que significaria o Trichaud o Limear realmente dá a entender que a rua tem algo de sobrenatural de místico seria um portal alguma coisa desse tipo aí e o cara na verdade ele não tá procurando o Eric Zan ele encontra o Eric Zan lá no predinho porque é por acaso que ele tava lá ele tá atrás da rua isso é dito todo o tempo é repetido ao longo do texto pelo Lovecraft pelo autor né é repetido todo o tempo e ele fala da rua quase como um personagem uma entidade e é né uma entidade inclusive na hora que ele consegue enxergar por cima das muralhas da rua porque a rua tem um muro que isola ela né ele quando consegue enxergar ele vê ou não vê alguma coisa então vocês vão não quero estragar a história ou a surpresa né pra quem não leu e a rua é claramente um personagem central dessa trama aí claramente a cidade onde se passa é na França pelo que é comentado ou num país de língua francesa mas não diz qual a cidade não dá pra saber exatamente qual que é ou pela descrição da rio a ruas as ruas os prédios e nada disso fica muito claro aonde se passa a história você começa naquela abordagem ah deve ser Paris não mas não é Paris mesmo pela descrição da história mas isso é irrelevante o país não importa a época onde se passa não importa a vida pregressa e detalhes da vida do narrador do protagonista não importa o que que veio na vida do Eric Zan antes e o que aconteceu depois não importa também na verdade o protagonista está em busca da tal rua então isso é um bom ponto pra gente discutir aqui se quiserem comentar a gente é o divertido como eu sempre digo o que 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 é a música do Eric Zan quem é o Eric Zan quem é exatamente o protagonista muito menos quem é o estalajadeiro lá irrelevante o que que é a tal rua rua do Teila é isso aqui é um dos mistérios principais pra mim nessa nessa história é um conto bem divertido de a gente da gente ouvir ler ouvir né e se dedicar a essa especulação que será que o que será isso aí tudo né quem serão esses caras e qual será o papel dessa rua é isso que eu tinha pra declarar pra vocês aqui sobre a música de Eric Zan um conto muito diferente na obra do HP Lovecraft um abraço todo mundo, saudações, fiquem bem e até pra semana que nós vamos ter mais interlúdio de horror espero que vocês tenham gostado do espelho né o espelho do Gastão Cruz que foi na quarta-feira passada abraço pra todo mundo, saudações a música de Eric Zan HP Lovecraft 1921 tenho examinado mapas da cidade com o maior cuidado mas jamais reencontrei a Rue do Zeile e não foram apenas mapas modernos pois sei que os nomes mudam pelo contrário, pesquisei também profundamente em meio ao que há de mais antigo no lugar e explorei pessoalmente cada região qualquer que fosse o nome que porventura pudesse evocar a rua que conheci como Rue do Zeile no entanto, apesar de tudo prevalece o fato humilhante de que não consigo achar a casa a rua ou sequer a localidade onde durante os últimos meses de uma miserável vida de estudante de metafísica na universidade ouvi a música de Eric Zan não me espanto de que minha memória fale pois minha saúde física e mental ficou gravemente comprometida durante o período em que residi na Rue do Zeile e me lembro de nunca ter levado nenhum de meus poucos conhecidos até lá mas que eu não possa encontrar de novo lugar é que é singular e estarecedor pois ficava a meia hora de caminhada da universidade além do que se distinguia por algumas peculiaridades que ninguém que tivesse estado lá esqueceria facilmente jamais conhecia alguém que tivesse visto a Rue do Zeile a Rue do Zeile ficava do outro lado de um rio escuro guarnecido por barracões de tijolos com janelas baças sobre o qual se estendia uma ponte maciça de pedra negra sombras eternas pairavam sobre o rio como se a fumaça das fábricas vizinhas obstruísse perpetuamente a luz do sol o rio recendia a odores malignos que jamais senti noutros lugares e que talvez possam algum dia me ajudar a encontrá-lo já que eu os reconheceria de pronto para além da ponte viam-se ruas estreitas calçadas de pedras e protegidas por parapeitos e então vinha o aclive no início suave depois incrivelmente acentuado quando começava a Rue do Zeile nunca vi nenhuma rua tão estreita e íngreme quanto a Rue do Zeile era quase um precipício inviável para qualquer veículo consistindo em mais de um ponto de lanços de degraus e no topo terminando num muro alto coberto de era seu calçamento era irregular às vezes lajes de pedra às vezes fragmentos de pedra e às vezes terra nua de onde despontavam tufos de vegetação cinza esverdeada as casas de telhados pontudos eram todas incrivelmente antigas e em desordem inclinavam-se para trás para frente ou para os lados não raro um par oposto inclinando-se para adiante quase se tocava por cima da rua formando um arco e certamente impedindo que parte da luz chegasse até o chão havia uns poucos passadiços ligando casas de ambos os lados da rua os moradores dessa rua me impressionavam particularmente no início pensei que fosse por se tratar de gente silenciosa e reservada mas depois concluí que era por serem todos muito velhos não sei como fui viver em tal recanto mas pode ser que não foi por vontade própria que me mudei para lá tinha estado a habitar em muitos lugares pobres sendo sempre despejado por falta de dinheiro até que um dia fui parar naquela casa decadente da Rue dozeiro gerenciada pelo paralítico Blandot era a terceira casa a contar do topo da rua e de longe a mais alta de todas meu quarto ficava no quinto piso o único quarto ocupado já que a casa estava quase vazia na noite em que cheguei ouvi uma estranha música proveniente do sótão sobre minha cabeça e no dia seguinte inquiri o velho Blandot a respeito ele me falou de um velho tocador de viola alemão um sujeito estranho, mudo, que assinava o nome de Erich Zahn e que se apresentava à noite na orquestra de um teatro barato acrescentando que o desejo de tocar à noite após o seu retorno do teatro era o motivo pelo qual Zahn escolhera naquele quarto no sótão alto e isolado cuja solitária janela de empena era o único ponto da rua a partir do qual se podia avistar por cima do muro o declive e o panorama além dele desde então ouvi Zahn todas as noites e embora ele me mantivesse desperto a esquisitice de sua música me fascinava conhecendo pouco dessa arte ainda assim eu estava certo de que nenhuma de suas modulações tinha qualquer relação com a música que eu ouvira antes e concluía que ele era um compositor de gênio altamente original quanto mais eu ouvia mais ficava enleado até que depois de uma semana resolvi conhecer o homem pessoalmente certa noite quando ele retornava do trabalho interceptei Zahn no corredor e lhe disse que gostaria de conhecê-lo e de estar com ele enquanto ele tocava era um indivíduo pequeno e recurvado vestindo roupas surradas de olhos azuis face grotesca de sátiro e uma calva acentuada que ao ouvir minhas primeiras palavras se mostrou zangado e amedrontado minha camaradagem franca no entanto logo o abrandou e ele com relutância me fez sinal para que o seguisse através da escada escura rangente e infirme que conduzia ao sótão seu quarto um dos dois únicos que havia no sótão de teto anguloso ficava no lado oeste voltado para o muro alto que limitava a extremidade superior da rua suas dimensões eram bastante amplas e pareciam mais amplas ainda devido a desarrumação e a nudez do lugar de mobília havia apenas um catre de ferro um lavatório encebado uma mesa pequena uma estante grande um suporte de ferro para partituras e três cadeiras de desenho antiquado folhas de notação musical jaziam espalhadas pelo soalho as paredes eram de tábuas nuas e provavelmente nunca teriam conhecido nenhum esboço ao passo que a abundância de poeira e teias de aranha fazia o lugar parecer mais deserto do que habitado por certo o mundo de beleza de Eric Zahn existia num distante cosmos da imaginação assinalando para que eu me sentasse o mudo fechou a porta fixou a grande trava de madeira e acendeu uma vela para aumentar a claridade da que trouxera consigo então retirou sua viola do estojo bichado e segurando-a sentou-se na cadeira menos desconfortável não utilizou o suporte para partituras mas sem pedir opinião e tocando de memória me elevou por mais de uma hora com acordes que eu nunca ouvira antes acordes que deviam ser de sua própria invenção descrever sua exata natureza é impossível para alguém não versado em música constituíam uma espécie de fuga com passagens recorrentes de um teor cativante mas que para mim eram notáveis devido a ausência de qualquer das notas que eu escutara em baixo em meu quarto noutras ocasiões dessas notas arrebatadoras eu me lembrava e não raro as cantarolava ou assobiava com um desajeito para mim mesmo de modo que quando afinal o músico baixou o arco lhe solicitei que executasse algumas delas mal escutou meu pedido a face enrugada de sátiro perdeu a placidez enfasteada que exibira durante a execução e pareceu externar a mesma curiosa mistura de raiva e medo que eu notara quando abordei o velho pela primeira vez por um momento estive inclinado a ousar de persuasão levando em conta os possíveis caprichos da senilidade e até tentei elevar o estranho ânimo de meu anfitrião assobiando alguns dos acordes que tinha ouvido na noite anterior mas não persisti nesse intuito por mais que um instante pois quando o musicista mudo reconheceu a melodia sua face assumiu de imediato uma expressão distorcida que não se pode descrever e a sua mão alongada, ossuda e fria se estendeu para fechar minha boca e silenciar a imitação grosseira e não ficou só nisso demonstrou ainda sua excentricidade lançando um olhar atônito em direção à janela que uma cortina encobria como se receoso de algum intruso um olhar duplamente absurdo desde que o sótão elevando-se acima de todos os telhados adjacentes era inacessível sendo a janela o único ponto da rua íngreme a partir do qual, conforme o recepcionista me dissera se podia enxergar por cima do muro no topo o olhar do velho trouxe minha lembrança à observação de Blandot e por um gesto de capricho senti um ímpeto de olhar para o largo e vertiginoso panorama de telhados que o luar banhava e para as luzes da cidade que brilhavam lá adiante as quais, dentre todos os moradores da rio e doze ilha somente esse músico ranzinza podia ver dei um passo em direção à janela e teria aberto as indescritíveis cortinas se, com uma recrescida fúria de pavor o hóspede mudo não se lançasse sobre mim desta vez movendo a cabeça em direção à porta enquanto lutava nervosamente com ambas as mãos para me empurrar até ela agora, bastante aborrecido com o meu anfitrião ordenei-lhe que me soltasse e disse-lhe que sairia imediatamente ele me soltou e quando viu que eu me aborrecera e me ofendera sua própria raiva apareceu amanhar voltou a me segurar com força mas desta vez de um modo amigável conduzindo-me a uma cadeira e então ansiosamente passando para o outro lado da mesa onde começou a escrever algumas palavras com um lápis num árduo francês de estrangeiro a nota que ele afinal me entregou constituía-se num pedido de tolerância e perdão Zahn argumentou que estava velho, solitário e era atingido por medos insólitos e desordens nervosas ligadas à sua música e a outras coisas ele apreciara meu interesse em ouvir sua música e desejava que eu retornasse e não me importasse com suas excentricidades mas ele não podia tocar para os outros aqueles acordes inusitados e menos ainda ouvir alguém assobiá-los assim como não podia suportar que alguém mexesse no que quer que fosse em seu quarto ele não tivera ideia até a nossa conversa no corredor de que em meu quarto eu podia ouvi-lo tocar e então me perguntou se eu não podia pedir a Blandot que me transferisse para um quarto mais embaixo onde não o ouvisse durante a noite estava disposto, conforme escreveu a arcar com o acréscimo no preço do aluguel enquanto decifrava o francês execrável comecei a me sentir mais complacente com o velho tornara-se vítima de distúrbios psíquicos e nervosos tal como eu mesmo e meus estudos metafísicos me ensinaram a ser bondoso no silêncio um som começou a vir da janela talvez o vento noturno tivesse feito os vidros estalarem e por alguma razão eu me assustei quase tanto quanto Eric Zahn ao fim da leitura apertei-lhe a mão e parti amigavelmente no dia seguinte Blandot me arranjou um cômodo mais caro no terceiro pavimento entre os aposentos de um velho agiota e o apartamento de um respeitável estofador não havia ninguém no quarto pavimento não demorou muito para eu descobrir que a ânsia de Zahn por minha companhia não era tão grande quanto me parecera na ocasião em que me convenceu a me mudar do quinto piso não me pediu que o visitasse e quando eu o procurei me pareceu pouco à vontade e tocou sem emoção isso sempre acontecia à noite pois durante o dia ele dormia e não recebia ninguém minha simpatia por ele não cresceu conquanto o quarto no sótão e a música fantástica parecessem exercer sobre mim um estranho fascínio senti um desejo inexplicável de olhar através daquela janela e por cima do muro para o declive invisível e para os telhados e cumeiras resplandecentes que haveria além dele numa ocasião cheguei a subir ao sótão durante as horas do teatro enquanto Zahn não se achava no quarto mas achei a porta fechada só o que eu podia ouvir era a música noturna do velho mudo no início eu subia nas pontas dos pés até o quinto piso depois adquiri coragem para galgar a escada rangente até o sótão no alto ali no vestíbulo estreito aquém da porta trancada com o buraco da fechadura tapado eu frequentemente ouvia sons que me enchiam de um medo indefinido medo de espantos vagos e mistérios latentes não porque os sons em si fossem terríveis o que de certo não era mas porque continham vibrações que me sugeriam qualquer coisa de alheia a este planeta e porque em certos intervalos assumiam qualidades sinfônicas que dificilmente eu poderia supor fossem produzidas por um único executante certamente Eric Zahn era um gênio de força selvagem com o passar das semanas a música se tornou o mais selvagem enquanto o velho musicista ia adquirindo um desleixo e uma furtividade lamentáveis de se ver agora invariavelmente se recusava a me receber e se esquivava de mim sempre que nos deparávamos nas escadas então certa noite escutando através da porta ouvia o ganido de uma viola ululante vibrar por entre uma babel caótica de sons um pandemônio que me faria duvidar de minha sanidade abalada não viesse de trás daquela porta fechada uma abominável prova de que o horror era real o grito aterrador e inarticulado que só um mudo é capaz de emitir e que brota somente em momentos de medo e de angústia os mais terríveis bati insistentemente na porta mas não tive resposta em seguida aguardei no vestíbulo escuro a tremer de frio e de medo até que captei os débeis esforços do músico para se levantar do soalho apoiando-se numa cadeira supondo que ele reperava a consciência após um desmaio voltei a bater na porta ao mesmo tempo em que dizia que era eu quem chamava percebi que Zan cambaleou até a janela fechou as rótulas e baixou a guilhotina depois ouvi o cláudicar até a porta que abriu para minha passagem desta vez mostrou o real prazer em me ver pois seu semblante conturbado se iluminou de alívio quando ele me puxou pelo casaco tal como uma criança se agarra às saias de sua mãe tremendo pateticamente o velho me fez sentar numa cadeira e ocupou uma outra ao lado da qual jaziam a viola e o arco largados no chão permaneceu imóvel por algum tempo balançando a cabeça mas dando a paradoxal impressão de que ouvia intensa e medrosamente em seguida pareceu satisfeito e passando para a cadeira do outro lado da mesa rabiscou uma nota breve que me entregou e se debruçou de novo voltando a escrever rápida e incessantemente na nota implorava-me que por misericórdia para sanar minha curiosidade eu aguardasse enquanto ele preparava em alemão um relato completo de todas as maravilhas e horrores que o acossavam esperei e o lápis do mudo correu foi talvez uma hora mais tarde enquanto eu esperava e enquanto o velho músico empilhava folhas e mais folhas de papel escrito que eu vis a ânsia assustar como se ao impacto de um horrível sobressalto claramente ele olhava para a janela coberta pelas cortinas e escutava entre tremores então supus eu mesmo ouvir algum som embora não fosse nada horrível mas antes uma nota musical lenta distante e inusitada a sugerir que alguém tocava numa das casas vizinhas ou em algum recanto para além do muro alto por cima do qual eu jamais puder olhar o efeito sobre Zan foi terrível pois que deixando cair o lápis se ergueu de súbito agarrou a viola e começou a encher a noite de uma melodia selvagem que eu jamais ouvira de seu arco a não ser através da porta trancada seria inútil descrever o modo de tocar de Eric Zan naquela noite pavorosa era mais horrível do que qualquer coisa que eu já tinha escutado porque agora eu podia ver a expressão do seu rosto e podia notar que o motivo era o medo mais agudo ele tentava produzir barulho afastar qualquer coisa ou afogar qualquer coisa o que? eu não podia imaginar por mais apavorante que o supusesse a execução se tornou fantástica realmente histérica e no entanto conservava algo das qualidades do gênio supremo de que eu sabia possuidor aquele homem velho reconheci os acordes era selvagemmente uma dança húngara popular nos teatros e me dei conta de que era a primeira vez que eu ouvia Zan executar a obra de outro compositor mais alto e mais alto mais selvagem e mais selvagem cresceu o uivo e o lamento daquela viola desesperada uma perspiração transbordante recobria o músico que se contorcia como um macaco sempre ao olhar em desvario para a janela coberta em seus acordes frenéticos eu quase podia ver as sombras de sátiros e bacantes dançando e rodopiando numa agitação insana e abissal de nuvens e fumaça e relâmpagos e então pensei ouvir uma nota mais aguda mais firme que não provinha da viola uma nota calma deliberada propositada e zombeteira que vinha de longe do oeste nesse instante as rótulas começaram a chacoalhar ao vento lulante da noite o qual pareceu elevar-se lá fora como se em resposta à música louca de dentro o ivando a viola de zan se superava ao emitir sons que nunca pensei uma viola pudesse emitir as rótulas chacoalharam mais alto soltaram-se e passaram a bater contra a janela então o vidro se partiu sob os impactos persistentes e o vento gelado penetrou no cômodo fazendo oscilar a chama das velas e agitando as folhas de papel onde zan dera início à narrativa de seu horrível segredo olhei para zan e vi que estava fora de si seus olhos azuis se arregalavam vítreos e desvairados e a execução frenética pois em curso uma orgia cega mecânica irreconhecível que pena alguma poderá sequer sugerir uma lufada súbita mais forte que as outras arrebatou o manuscrito e o autor em direção à janela saltei desesperado no encalço das folhas mas elas escaparam ao meu alcance através dos vidros partidos lembrei-me então de meu velho anseio de olhar pela janela a única na rua doze ilho de que se podia enxergar a encosta para além do muro e a cidade que se estendia lá embaixo estava muito escuro mas as luzes da cidade sempre brilhavam e minha expectativa era avistá-las em meio ao vento e a chuva no entanto quando olhei pela janela daquele sótão altíssimo olhei enquanto as velas tremulavam e a viola insana ululava ao vento noturno não vi cidade alguma se estender lá embaixo e nenhuma luz amigável brilhar nas ruas familiares mas apenas a escuridão do espaço ilimitado espaço inimaginável que o movimento e a música punham vivo o qual não se assemelhava a nada na terra e enquanto permanecia a olhar imerso no terror o vento apagou ambas as velas daquela mansarda pinacular imergindo-me numa treva bruta e impenetrável com o caos e o pandemônio à minha frente e a loucura demoníaca daquela viola atrás de mim recuei aos tropeços na treva sem condições de acender qualquer luz chocando-me contra a mesa derrubando uma cadeira e finalmente alcançando as a palpa delas o lugar onde a escuridão urrava com a música estridente salvar a mim mesmo e a Eric Zahn eu poderia ao menos tentar não obstante as forças que se me opunham numa ocasião senti como se uma coisa gelada roçasse por mim e gritei mas meu grito não podia superar o som da abominável viola súbito em meio à treva o infatigável arco bateu em mim e então percebi que estava perto do violista tateei a minha frente encontrei as costas da cadeira de Zahn e então procurei seu ombro e o agitei num esforço de trazê-lo de volta à razão ele não me respondeu e a viola incansável continuou a zunir levantei a mão até sua cabeça cujos acenos mecânicos não havia como parar e gritei ao seu ouvido que precisavam fugir das coisas ignotas da noite mas ele não me respondeu nem amenizou o frenesi de sua música indescritível enquanto isso por todo o sótão estranhas correntes de vento pareciam dançar na treva e no caos quando minha mão tocou em sua orelha estremeci embora sem saber porquê sem saber porquê até que senti a face imóvel a face rígida e sem respiração cujos olhos vidrados se arregalavam em vão no vazio e então por um milagre achando a porta e a grande trave de madeira me arrastei doidamente para fora fugindo a coisa de olhos vítreos que havia na escuridão e do uivo espectral daquela viola maldita cuja força cresceu enquanto eu me arrastava saltar, flutuar, voar por aqueles infindáveis degraus abaixo através da escuridão da casa correr desvairadamente pelas ruas estreitas, íngremes e antigas feitas de degraus e cercadas de casas decadentes pular sobre os degraus e as pedras do calçamento em direção às ruas baixas e ao rio pútrido e profundo ofegar através da grande ponte negra em direção às ruas mais largas e saudáveis e aos bulevares conhecidos tudo isso são terríveis impressões que sobrevivem em mim tudo o que lembro é que não havia vento nem lua e que todas as luzes da cidade tremulavam a despeito de minhas buscas e investigações mais diligentes jamais conseguia achar a Rue do Zeil mas não o lamento de todo nem isso nem a perda em abismos inimagináveis das folhas de papel que numa escrita cerrada poderiam ter explicado a música de Eric Zahn Fim 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 A CIDADE NO BRASIL